Como é que é pessoal? Aqui com vocês é a casar e sejam muito bem-vindos a mais uma pescaria aqui no Fishing Planet. No último episódio que tivemos a fazer aqui no Rio Actuba, tivemos a fazer um peixe monstro, que foi, que foi, que foi, já me esqueci qual foi. No Actuba, no Actuba, onde é que está o Actuba? Actuba monstro Esturjão Leviatã. Tivemos a apanhar este monstro Zeco e primeiro tivemos que apanhar ganchos, fazer um gancho de espinha de peixe. Tivemos que apanhar cinco lúcios de nove quilos para cima e depois, aí sim, apanharmos o monstro Esturjão Leviatã. Neste episódio de hoje, vamos à pesquisa e vamos para o Rio Marrom. Vamos ter que apanhar um peixe cachorro, um peixe xaracu comum, um peixe acaraçu e um peixe piranha vermelha. Vamos acompanhar a missão. Vamos aqui ao nosso globo e... Rio Marrom. Está onde mesmo? Rio Congo. Marrom. Ok. Está aqui. Ok. Custa viagem e é menos. Boa. Boa, 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 boa. Vamos comprar a nossa licençazinha para um dia. Comprar. Está feito. Para a Bolívia e vamos então para lá. No meu inventário eu já andei aqui a alterar esta situação. Isto provavelmente vai ser peixinhos pequenos. Portanto, leve esta mais fraquita. Se quiserem ver aqui o inventário, esparem aí. Mais uma fraquita. E pá, esta já mais pesadota de 15 quilos. Levo esta também para andar ao corrigozito. E não sei se tem, tem. E tenho aqui mais estas de boia. Esta de boia, vá. E meti aqui umas pesadotas que depois hei de encher, hei de encher com, se for necessário, para peixes mais pesados. De resto, vamos primeiro usar estas duas ou três. Vamos usá-las primeiro neste episódio já, porque é o Exploração 1. E os peixes não devem ser assim muito pesados, digo eu. Pelo menos é o que tem sido até agora, portanto, desde o primeiro episódio. Portanto, não acho que sejam assim muito pesados. De resto, estamos aqui na Bolívia. É isso? Acho que é. Nem sei, não diz aqui. Mas acho que é isso. Na Bolívia, no Rio Marrom, e vamos... Pá, isto tem muito abraço de rio aqui. Ah, está, aquele está marcado. Vamos já para lá. Vamos para lá e vamos então... Pescar aqui qualquer coisa. Desafio completo, viajante marrom. Para ultrapassar esta prova, faça uma pesquisa no Rio Marrom e do território à volta durante um determinado período. Para ganhar, ganhamos 2 mil em dinheirinho. Vamos pegar e está feitinho. Ok. Não me recordo. Estava a ver se me recordava de alguma coisa deste Rio, mas pelos vistos, não. Isto não tem barcos. Ah, deve ser noutro sítio. Será para aqui? Não, isto é uma canoa. Isto não dá aqui para meter nada, mas tenho aqui um pontão. Será que dá para meter aqui? Deixa cá ver. Meter aqui... Dá, dá. Aqui dá. Vamos meter aqui. E pá, vermos californianos. Sim senhora. Vamos ali juntar aquele tronquito. Pode ser que ali apanhe alguma coisa. Pá, e é o costume, assim que apanhar o primeiro peixinho, já sabem como é que é. Eu depois trago para vocês verem. E temos aí o nosso primeiro peixinho, o Acaraçu de Troféu. Com 786 gramazitas. Vamos levar e vamos continuar para aqui. Para ver se se apanha mais alguma coisita. Mais um peixinho capturado. Aracu comum, 328 gramas. Vamos levar. E agora, peixe cachorro e piranha vermelha. Ora bem. Piranha vermelha. Sangue. Tenho sangue. Vamos meter aqui. E vamos tentar apanhar aqui, alguns peixinhos. E aí está, people. A piranha vermelha. Vamos levar. E só nos falta o peixe cachorro. Peixe cachorro não é isto. Peixe cachorro. Peixe cachorro, acho que era as larvas, não é? Acho que é isto. E assim que apanhar outro, eu trago-vos. E bem, maldinha, isto aqui não está a funcionar. Não estou a apanhar este peixe cachorro. Já apanhei uma cachorra, mas que peixe cachorro não estou a apanhar. Vamos mudar de spot. Pode ser que seja noutro spot. E eu estou já aqui armado em parvo e não tenho já a conseguir apanhar nada. E agora vamos para onde? Vamos, 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 vamos. Talvez para aqui. Ok. Está ali aquela porcaria. Eu, normalmente, junto, mando sempre para o pé destes galhozitos. Aqui, sim. Normalmente, o que eu faço, muda de cana. O que eu faço é mandar aqui, junto aqui, estes galhos. Porque é onde os peixes normalmente estão. Vamos a ver, vamos experimentar e a ver o que é que sai. E está feito. Temos aí o nosso peixinho. Peixe cachorro. Porra, bem pequenino. Exploração Rio Marrom. Um excelente trabalho. Uma moedinha. Oito mil em dinheiro. Ganhamos aqui umas coisitas. Pegar. Não quero. Sei. Porra, que isto... Ok, parou. Meti as quatro canas e todas elas a tocarem. Fô. Mas pronto. Lá uma apanhou. Já não está mal. Bom. Está apanhado. Ok. Vou para o rio. Diário de explorador sobrenatural. Isto é o quê, meu? Eu não quero nada disto, meu. Não quero nada disto, mano. What the fuck? Não acompanhe. Pronto. Está feito. O que é que tivemos a fazer? Nas pesquisas tivemos... Abrimos agora a outra. Tivemos a fazer hoje, então, aqui o... 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 Rio Marrom. O Marrom. O Marrom. O Marrom. Está aqui. Tivemos a fazer esta exploraçãozita do Rio Marrom 1. Onde apanhamos peixe cachorro, peixe caracu comum, peixe caracu e a piranha vermelha. Para o próximo episódio, vamos fazer, então, o Rio Marrom 2. Temos que apanhar um jacundá, piranha preta, corvina de rio, braicon e um tambaqui. Ok. Isso, depois ganhamos aqui uma amostrazita, uma moedinha e 9 mil em dinheiro. E isto vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Quanto a vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, passem aí pelo canal, subscrevam, deixem o like e até à próxima. Tchau, tchau, tchau.